Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box deste vídeo. Dia 8 de março, dia internacional das mulheres, parabéns para todas que passarem por aqui. E como forma de homenagear a cada uma de vocês, hoje eu vou fazer review detalhado deste livro para colorir coreano, que traz diversas mulheres em idades e situações variadas. Este livro eu adquirei no site Etsy, em uma loja coreana, que tem um estoque de livros para colorir maravilhosos. Aqui no canal tem vídeo de unboxing desta compra, onde quem tiver interesse pode obter mais informações. Eu deixo indicado ao final. O livro tem tamanho aproximado de 22x28cm, 104 páginas e folhas em gramaturas 180g, na cor off-white. A capa em papelão, que é simplesmente perfeita, está protegida por esta sobrecapa. Na contracapa, também tem uma ilustração tão bonita quanto a capa. O título deste livro é Meninas com Poesia, e por isso, cada ilustração vem acompanhada de um texto, que eu acredito que seja a poesia a qual o título se refere. Algumas imagens estão em escala de cinza, e outras, como as que estão mais ao final do livro, são apresentadas em formato paisagem. Eu vou mostrar o livro Página a Página, para que vocês possam conhecer ele por completo. A Câmara é um texto, Se inscreva no canal 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 Beijinhos para todos